Como o nosso entrevistado, o professor Claudio Centrão-Forghiere, já mostrou, o orçamento por resultados não é um método complexo. Neste último bloco da série sobre o PPA por resultados, vamos entender o que realmente dificulta a sua concretização dentro do Estado. Eu sou o Tiago Santos e você está assistindo a mais um Conversações. Cláudio, já que a gente já falou tanto sobre a elaboração do planejamento por resultados, o PPA por resultados, o Tribunal de Contas avalia os instrumentos de gestão, os gastos públicos, ele faz, vamos dizer assim, o controle externo da administração. Qual tem sido a avaliação do TCE com relação ao governo do Estado de São Paulo e essa nova metodologia? É interessante a gente constatar, no Brasil, o Tribunal de Contas da União, já há alguns anos, vem ampliando o âmbito do seu trabalho e transpondo aquelas barreiras da auditoria tradicional, contábil, estritamente dos atos legais, se cumpriu os prazos, não cumpriu, para uma análise desses benefícios. Então, já há nos tribunais no Brasil uma grande preocupação em verificar os resultados da administração, já com essa linguagem que a gente está usando aqui. E o Tribunal de Contas do Estado, já há alguns anos, vem enfatizando essas questões, inclusive encaminhando recomendações ao governo do Estado. Ele encaminhou recentemente, nos últimos dois anos, recomendações bem objetivas para que os orçamentos públicos tivessem já essa preocupação com o resultado, que foi muito bom para nós isso, e que a administração prestasse contas de forma continuada, sistemática, desses benefícios que vem produzindo para a sociedade. Isso foi muito bom para o processo que nós estamos ajudando a implantar, dado que é mais uma energia ajudando a conduzir esse processo. Então, você acha que essa visão do TCE, ela nasce de ter esses instrumentos, essa nova lógica por gestão por resultados, ou o Estado acaba, quando eu digo Estado, não estou falando especificamente o Estado de São Paulo, mas os Estados da Federação, a própria União, acabam se direcionando para esse foco por resultados, até por essa cobrança do controle externo, que não quer mais saber se você, na hora de emitir uma despesa, emitiu todos os atos legais, mas se aquela despesa, de fato, está cumprindo a sua finalidade. Como que você vê isso? Eu diria, Tiago, a minha percepção é a seguinte, que as águas correm para o mar. Então, os tribunais estão atentos ao que acontece em outros países, a essas doutrinas de gestão, que aqui a gente resumiu como a doutrina da gestão orientada para o resultado, e isso os tem feito agir de uma forma mais ampla, como você dizia, verificar não apenas a legalidade dos atos, mas verificar a eficácia da ação do Estado com relação à produção de resultados. Então, não que o Tribunal do Estado se sensibilizou para isso a partir das nossas experiências, porque eles têm suas motivações próprias, mas nós estávamos equipados para atender a esse desafio adicional. E todas essas indagações e recomendações, ao contrário de produzirem qualquer tipo de desconforto no governo, produz um estímulo, porque ajuda a conduzir essa metodologia para frente, cada vez com mais ânimo. E como que o Estado está trabalhando para a disseminação desse OPR, do Orçamento por Resultado? O que ele está fazendo para que os agentes públicos incorporem essa lógica desse novo PPA? Na elaboração do PPA já houve uma participação muito grande do Estado com intervenções de esclarecimento e capacitação, e isso prossegue. Porque isso é um processo permanente para nós todos, nós que éramos mais velhos, eventualmente com mais experiência na área, aprendemos um monte de coisas novas, estamos aprendendo todo dia. E isso nos anima a conduzir as sessões de capacitação no Estado com vistas a expandir esse conhecimento. Cláudio, agora até uma pergunta bastante ampla. Qual é o grande desafio para a incorporação efetiva do PPA por parte do Estado de São Paulo, nas suas ações, para que isso de fato se consolide, mas não apenas formalmente, se torne uma prática efetiva com resultados cada vez mais concretos e perceptíveis para a população dessa forma de se fazer planejamento público? Eu diria que, do ponto de vista formal, o governo do Estado já estabeleceu seus compromissos. Nós temos decretos do governador estabelecendo essa metodologia, toda a disciplina de acompanhamento do PPA estabelecida por decreto cita claramente essa metodologia, há sistemas de monitoramento criados para essa finalidade. Então, do ponto de vista das mentes, o jogo está bem encaminhado. Eu entendo que agora é o envolvimento dos corações, ou seja, os secretários de Estado precisam estar envolvidos, e eu não sei responder essa pergunta, o quão cada secretário está envolvido, creio que estão na maioria, o próprio governador, o poder legislativo, para que isto avance, não como uma modernidade, como um selo de qualidade abstrato de gestão pública, mas como a internalização de valores e práticas cotidianas. E envolver também a sociedade com esses observatórios de gestão, levando essas informações a tempo e hora, para que o cidadão entenda a importância dessa prestação de contas, esse retorno da informação sobre os resultados. Então, resumindo a minha posição, eu digo o seguinte, o espaço formal foi criado, o compromisso formal do governo está estabelecido, e eu sei que é sério. Resta agora um teste de nós mesmos, e de cada um, e de todos, sobre o quanto nós estamos, de fato, envolvidos nisso, enquanto gestores públicos e cidadãos. Isso a prática dos próximos meses e anos vai nos dizer. Então, algo já para médio, longo prazo isso. Eu entendo que sim. Agora, já andamos muito. Eu até te diria, no bloco anterior, nós estávamos conversando sobre custos. E eu entendo que, proximamente, nós vamos estar falando numa gestão pública, mais do que orientada para resultados, orientada para valor público. Que é o resultado a um custo aceitável pela sociedade. Esse é o próximo desafio. Professor, muito obrigado. A gente chegou, então, ao fim da nossa série Conversações. Agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Tenho certeza que isso vai estimular muito os gestores públicos, os servidores públicos, a buscarem conhecer um pouco mais esse PPA, que eu acho que é uma leitura obrigatória de todo servidor público, porque lá está escrito qual é o compromisso do governo, seja ele qual for, com o cidadão. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E eu agradeço você também que nos acompanhou em toda a nossa série, nesses quatro blocos. e a gente se vê na próxima série do programa Conversações. 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 Conversações.